Estamos a gravar uma bula a comer uma sal de pão, de pão com derivados de erva. Aí está, o jumento comendo o seu leixe. Vamos observar o habitat de outras espécies em bia de extinção. Temos Sofia, ora aí está. Sofia está a fazer o acasalamento com a burra. Tomás está com ciúmes. Sofia está com ideias. Tchau.